Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá, que no vídeo de hoje nós vamos de resenha de perfume importado, lançamento importado, não é mesmo? Vamos lá, muita gente me pediu lá no Instagram e aqui no YouTube também. Quem me segue no Instagram, eu costumo mostrar mais rápido, né? Porque assim que chega, meu povo, eu vou de imediato e já compartilho com vocês. Então, é isso. Pra você que ainda não me segue lá no Instagram, pega, passa a seguir lá também, porque é massa. Lá todo mundo já sabe de imediato. Tanto é que seguidores aqui me pediram, seguidores lá do Instagram já me pediram aqui no YouTube uma resenha detalhada sobre esse lançamento, sobre essa fragrância deliciosa que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. É sobre qual, Fê? É sobre uma edição limitada e especial que a marca de Carolina Herrera nos trouxe. A versão 2x2 VIP Rosé Smile. Isso mesmo! Olha a coisa mais linda, gente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa fragrância. Fê, mostra tudo direitinho aí, porque a gente gosta de ver perfeitamente, tá? Olha aqui, gente. Muito lindo, muito maravilhoso. E o cheiro também me surpreendeu positivamente, tá? Fê, é igual o VIP Rosé? Não! Fê, já esclarece pra gente se ele é igual a algum dos seus irmãozinhos, dos seus flankers, né? Também não. Não é igual a nada. Então, por isso, ele veio bem especial. E a respeito do Smile, né, gente? Veio em comemoração aos 50 anos do nosso personagem mais alegre, mais feliz, mais divertido, mais alto astral, que nos traduz felicidade e positividade. Então, Smile é isso, tá bom? Veio em comemoração aos 50 anos desse personagem tão famoso que todo mundo conhece. Agora, vamos lá pra resenha dessa fragrância. Olha o frasco, gente. Muita gente gostou e muita gente não gostou, porque ele veio com essa carinha amarelinha no meio da fragrância, né? Ah, gente, eu gostei. Faz parte, né? Se ele veio em comemoração ao personagem Smile, por que que ele viria só assim? Todo assim? Sim, ia ficar bonito também se ele viesse todo trabalhado assim. Mas o nosso famoso Smile, ele é amarelinho. Então, faz sentido ter esse amarelinho aqui, esse sorriso aqui, essa positividade na fragrância. Então, vamos lá, Fê? É, tampinha também imantada, filha, assim, também imantada, assim como todos da marca, né, dessa coleção VIP Rosé aqui. Ó, bem bonito, bem maravilhoso, um arraso, um arraso de verdade. Essa veio uma fragrância pra ser usada de dia, de tarde e de noite com muita versatilidade, gente. É um perfume que nos traz um cheiro festivo, alegre, sorridente, assim como o seu personagem aqui. E uma fragrância muito gostosa de ser sentida. Vamos sentir, vamos fazer aquele esquema? Sente daí que eu sento daqui? Eu vou borrifar na pele primeiro, tá bom? Ó, borrifando na pele. Ah! Nossa, gente! É, ele já abre muito gostoso. Ele já abre surpreendente. Ele já abre diferente. Ele tem o mesmo DNA? DNA, lá no fundinho ele traz o DNA do VIP Rosé, mas eles não são iguais. Reiterando para que vocês não esqueçam, eles não são iguais, tá? Ele abre com muito frescor que vem da mandarina. Gente, mas não é pouco, não. Eu sinto muito, muito, muito da mandarina nessa fragrância e é do início ao fim, tá? Ele abre também com o lado frutado que vem da groselha. Groselha que não é forte, não é licorosa, não se sobressai. O que eu sinto mesmo é essa mandarina. E ele abre também com a floralidade que vem da violeta. Fê, é um perfume atalcado, 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 filha? Não! Ele traz um certo toque empoadinho, bem gostoso, bem suave, bem versátil mesmo. Aqui não tem nada de atalcado, cheiro de maquiagem pó, não. Nada disso, tá? E traz um cheirinho empoadinho, delicioso, confortável, macio, porque traz almíscar de fundo. Nas notas de coração, o corpo da fragrância, na floralidade nós temos o óleo de rosa, lavanda, juntamente da Lili Belo. Fê, e o que a gente sente aí? Sentimos um toque de lavanda não tão forte também, não tem cheiro de produto de limpeza, tá? Já esclareço isso pra vocês também. Não, Fê, traz um cheiro pós-banho, traz um cheiro de limpeza, cheiro de sabão em pó, cheiro de amaciante, nada disso. Cheiro de sabonete, de jeito nenhum, tá? Eu vou explicar pra vocês o cheirinho dessa fragrância. Bom, eu sinto nessa fragrância a floralidade que vem da violeta, juntamente da rosa. Ele traz o toque da lavanda. Lavanda forte? Não, lavanda bem trabalhada, harmoniosa, equilibrada por demais. Fê, e o que é essa nota de Lili Belo? O que que é isso? Qual é esse cheiro? Lili Belo, pra quem não conhece, não sabe, é uma matéria-prima desenvolvida pela Sun Lise. Isso mesmo, e esse cheiro de Lili Belo me traz o cheiro do lírio do vale. O cheiro dessa matéria-prima desenvolvida pela Sun Lise, me traz facetas esverdeadas, isso mesmo. Porque vem do lírio do vale, e o lírio do vale me traz essa floralidade, né? Um pouquinho adstringente, é bem gostoso, eu consigo sentir também nessa fragrância. Muito bom! Me traz também floralidade, juntamente de nuances mais refrescantes e ozônicas. Então, é isso o que eu sinto nessa matéria-prima, nessa Lili Belo. Entenderam, gente? Compreenderam o cheirinho que vocês irão sentir daí do outro ladinho? Agora, vamos lá, Fê, define pra gente esse cheiro. Só se for agora. Vou definir pra vocês agora, agora, agora. Vou borrifar também pra vocês terem noção, né, desse borrifador maravilhoso. Vai lá, filha, sente daí que eu sinto daqui. Olha aqui, que lindo, que maravilhoso. Nossa, e esse cheiro é encantador, sensacional, incrível, meu povo, viciante também. Ele abre com uma mandarina deliciosa. E essa mandarina, ela é azedinha, efervescente, ela borbulha como se fosse um cheiro. Como se fosse, não, eu sinto exatamente o cheiro de espumante, sabor tangerina, sabor mandarina. E isso é por demais, gente, delicioso nessa fragrância. Espumante, sabor tangerina, que me traz um cheiro ácido, cítrico, azedinho e suculento ao mesmo tempo. Fê, é doce? Não é um perfume doce. Ele traz dulçor, ele é um perfume adocicado. E esse adocicado, eu sinto que vem dessa suculência que vem da mandarina, tá, gente? Então, é isso. E ele fica esse cheirinho do início ao fim. Juntamente com a floralidade que vem da violeta, da rosa e, principalmente, da Lily Bell. Tá, um toque mais esverdeado pra essa fragrância também. No fundo, ele fecha com notas balsâmicas. Pátio leaf, ele é terroso, ele é úmido, ele é amadeirado, filha. Ele traz um leve toque, ele é amadeirado de fundo, sim, mas nada pesado, nada que cansa, nada enjoativo. Gente, esse perfume é muito bem feito, muito bem trabalhado, muito bem harmonioso de verdade, tá? A gente usa ele de dia, de tarde e de noite em todas as estações do ano. Excelente pra ser uma assinatura olfativa. O amadeirado que eu sinto no fundo dessa fragrância não vem do terroso do patchouli. Nada disso, não é mentolado, não é terroso. Eu sinto como se tivesse madeira de cedro, aquela madeira mais sequinha. Isso mesmo, não é aquela madeira cremosa. Não, nessa fragrância a gente não encontra cremosidade de fundo, não é um perfume gustativo, a não ser que dá vontade de beber essa champanhe deliciosa sabor tangerina, né? Mas assim, de resto, ele não é lactônico, ele não é cremoso. E é isso que eu tô dizendo a vocês. Ele traz versatilidade, fácil de usar e fácil de agradar. Nessa fragrância, nós também temos o amadeirado que vem do pinheiro. Eu acho que é o pinheiro que me traz esse cheiro de madeira de cedro, que me faz lembrar. Pois é, gente. Pinheiro é aquela famosa árvore de Natal, né? Eita, que todo mundo gosta de enfeitar o pinheiro. Então, é isso. O pinheiro, ele traz um cheiro mais fuzer pra fragrância. Fê, delicioso, filha, tá aprovado? Ele lembra alguma fragrância importada famosa que nós temos no mundo da perfumaria? Fixação, desempenho, como é que é na pele? Fixação, seis, sete horas de boaça, tá? E ele não é um perfume que exala a todo tempo e a todo momento. Ele exala perfeitamente na primeira hora. Primeira hora exalando de boaça, lindo, maravilhoso, né? Trabalhando excelente na nossa pele. Depois de uma hora, ele fica mais juntinho, ele fica um pouco mais rente. Não é aquele perfume de chegar chegando. Não é perfumar um perfumaço. Não é aquele perfume estrondoso, invasivo, impactante. Algo assim, pá! Não é, tá? É um perfume que verdadeiramente nos traz versatilidade. E não tem nada que se assemelhe a ele no mundo da perfumaria. Já me perguntaram se ele lembra, se ele se parece com o perfume Libre de Yves Saint Laurent. E, meu povo, não tem nada, nadinha, mas nadinha do Libre de Yves Saint Laurent. Eu acho que associaram por conta da lavanda e do toque amadeirado que temos de fundo, né? Mas não, ele não tem nadinha do Libre de Yves Saint Laurent. Então, tá aí esse parecido pra vocês? E lembra alguma outra fragrância, Fê? Conta pra gente. Não lembra, meu povo. Ele é único, ele é autêntico. É algo original, muito bom. E parabéns, né? Pra marca da C8, de Carolina Herrera, 212. Vip Smile arrasou na minha opinião, tá? E ele traz frescor ao mesmo tempo. Uma delícia. E é muito viciante. Quanto mais eu passo, mais eu sinto, mais eu quero. E pena que é de edição limitada, né? Então, se vocês gostaram dessas características, desse cheiro que eu passei pra vocês aí desse ladinho, vai lá, filha. Corre pra poder adquirir o seu, porque rapidamente ele vai sair do mercado, né? Como é uma edição especial limitada, ele vai ficar bem pouquinho aí e depois ele sairá e vai ser descontinuado. Então, é isso, meu povo. Não me lembrem nada dos nacionais, não me lembra outros perfumes importados famosos, né? Ele é autêntico de verdade. Olha só, gente. Beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Beijo grande no coração!